Olá, meu nome é Wesley Gauss, eu sou repórter do Estadão de Brasília e hoje eu estou no Tribunal Superior Eleitoral para explicar como é que vai funcionar o novo teste de integridade das urnas. Para atender a pedido dos militares, o TSE concordou em realizar uma versão piloto desse teste. Ao todo, serão utilizadas 54 urnas em sessões eleitorais espalhadas pelo país, e eleitores serão convidados pelo TSE e seus servidores que estarão ali nas sessões para participar desse teste. Basicamente, eles terão que emprestar, ceder a sua biometria para liberar a urna. Mas vale lembrar que isso é só um teste. O voto que você depositou na urna será transmitido para o TSE sem nenhum tipo de interferência. E agora, me acompanha que eu vou te mostrar como é que isso vai funcionar na prática. Depois que você sair da sessão eleitoral, o servidor poderá te abordar com uma minuta parecida com essa aqui. Um termo de consentimento para dizer que a sua biometria será usada somente para liberar a testagem e para nada mais. A sua biometria, ela permite que a urna seja liberada para que um servidor faça a testagem. A partir daqui, você pode ir embora, aproveitar o seu domingo, ou então você pode acompanhar toda a testagem para garantir que tudo está correndo perfeitamente.